Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash Estamos aqui quase chegando nos 8 Uns 8 mil, aqui eu já peguei essa grande campeão E é isso aí Estamos aqui jogando com X-Bow 3.0 Eu passei a minha X-Bow para nível Elite, como vocês viram no último vídeo Estou usando a Pirotécnica porque ela está com Bust, então ela fica em nível 15 Se a sua torre for nível 15, o Esqueletinho também fica no 15 E Gigante Real e Bárbaros, para quem quiser usar Se tiver a torre no 15, também fica no 15, porque está com um Buster aqui embaixo Não tenho evolução de nenhuma delas, infelizmente É isso aí, vamos para os Replays Bom, a primeira partida foi contra esse deck estranho aqui Olha lá, ele está usando os Bárbaros só pelo fato de poder usar no 15 Apesar que o cara é 14 e não consegue usar ele no 14 Ah não, acho que é porque ele pegou a evolução Se não me engano Ele está usando pela evolução, então Um deck esquisito, né Essas flechas ajudam bem ele, viu galera Se eu tivesse evolução da Pirotécnica, seria o bicho Não morre para flechas, né, é muito boa Lancei Era para ter pulado nos quebra-muros e não no Dark Goblin, né Nossa, paciência Agora eu já sei mais ou menos do que se trata Eu sabia que ele não tinha Bárbaros agora na rotação A rotação eu já coloquei Max Bowl Aí vem os Bárbaros e de Elite ainda Elite não, evoluídos, né Pirotécnica nível 15, top Ah, se eu tivesse evolução dela Até as linhas ali Olha esse espírito irado para ter pulado na rainha Ignorei o Goblin com Darts para puxar o Xbox do lado direito Beleza, deu uns tiqueszinhos ali Cavaleiro Virou a técnica para fazer as vezes Depois ela vai para o lado direito Que é o lado que eu quero Esse momento ele está vencendo a partida Esse momento ele está vencendo a partida Deixei ela bater Ela já tinha usado a Poder, né Habilidade Vai ter que defender o Cavaleiro Tome ele X Bowl Deixei eles baterem E coloquei X Bowl Beleza, conectei mais um pouco Tronco Dessa vez eu consegui defender a Rainha No espirotécnica Ele não tem a Ele não tem as flechas Não tinha, né Na mão Isso aí Beleza Enfrentando o cemitério agora Uma versão diferente Eu confesso O Cavaleiro Para dar conta Do rei esqueleto Até as linhas Até as linhas Não Avancei Porque ele pôs o executor Que é pesado Vou aqui a pirotécnica Para puxar o dragão Ir Winona 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 E 1 Extraio o executor por lá. Conectamos mais um pouco, vou me valer dessa lápide pra fazer a pirotécnica acertar alguns danos ali, colocando a pirotécnica na ponte. Nossa, olha o valor que essa pirotécnica pegou hein pessoal. A compensação é essa. O olhinho de fogo por causa do dragão tava com bastante life. Essa lápide incomoda pra caramba né. Fazer uma defesa agora. Beleza. Tchau. 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 posicionado pegar primeiro mega servo não devia ter posto essa pirotécnica acertei a bruxa queria acertar o baby de junto acabei não acertando beleza fez a ótima as suas flechas pegar o valor lá não não peguei maravilha galera beleza a última partida do vídeo bora lá quem lava pegue beleza peguei valor com a bola de fogo consegui pegar a bruxa ali antes dela transformar minha pirotécnica em porco depois uma boa bola de fogo vou girar um tronco minha tesla pegou valor mas o rei esqueleto dele também pegou bastante valor por favor beleza consegui uma conexão ótimo beleza primeiro gigante real aí descobri do que se tratava exatamente né gigante real a bola de fogo um esqueletinho ele batendo precisa responder né valer o de um hit esse é o melhor posicionamento de espiritinho pro pro pescador tá que vocês podem fazer o melhor que tem ciclo no meu deck beleza pra lidar com o rei esqueleto dele a tesla tá aí eu coloquei a tesla galera pra mim poder poder ciclar e tentar colocar outra e aí vem o gigante evoluído é mais uma tesla como eu tava dizendo segurei ele o máximo que eu pude hein galera ele deu essa bruxa pra mim isso foi ótimo eu bem colocando aqui galera no canto porque enquanto a pirotécnica tava viu ele podia jogar uma bola de fogo né pegando tudo ele quase empatou comigo tomei bastante pancada se fosse o gigante evoluído no lugar daquele ali eu tava encrencado beleza um bom tronco o meu pelão hein galera desculpem tá falando pouco que eu tô com bastante sono meus olhos estão até ardendo tá nossa galera vejamos eu tô sempre colocando a pirotécnica ali no meio ó pra pegar valor eu coloquei essa tesla pra pegar bruxa conseguia e coer uma expo beleza vem aí o evoluído beleza pirotécnica tá batendo primeiro na beleza paramos com a x-boy com a pirotécnica batendo junto ah como vocês já devem ter visto a partida vai ser decidida na magia né foi isso aí uma guerra de magia essas foram as quatro últimas últimas batalha gigante real tá muito apelão tá muito apelão mesmo com a evolução e é isso espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo a gente se vê deixem o like compartilhem se inscrevam e fiquem bem se cuidem estejam todos com deus tchau